A pequena e aconchegante cidade de Divisa Nova, distante 378 quilômetros de Belo Horizonte, realizou sua primeira corrida de rua, a Jequitibar Run, que levou o nome da árvore milenar, que é destaque da cidade. Eu sou incentivador do esporte, porque o esporte dignifica as pessoas, traz alegria, traz satisfação, isso é muito importante, começa desde os pequenininhos e vai até os mais idosos. Você vê que aqui tem hoje gente correndo aqui com mais de 70 anos e tem pequenininhos também de 7, 8 anos, 6 anos de idade. Então isso é muito importante, a gente vê o incentivo das pessoas, a maneira que eles querem participar do esporte. Um dos objetivos da realização do evento foi marcar o início das comemorações do aniversário da cidade, que completa 85 anos no dia 8 de dezembro, como destacou a secretária de Educação. Então a largada foi dada hoje com a nossa caminhada e a semana inteira de programação. Amanhã atividades com a terceira idade, terça aula de Zumba, quarta será a saúde, que vai trabalhar com toda a população. Quinta-feira nós teremos cinema para as nossas crianças, na sexta-feira nós teremos o nosso desfile cívico e a noite show no parque de eventos, sábado gincana, show no parque de eventos e domingo nós finalizamos com o nosso encontro folclórico. O início das festividades de aniversário de 85 anos de divisa nova foi marcado pela realização de uma corrida de rua, a Jequitibá Rum, que contou com a participação de centenas de atletas profissionais e amadores. O Jequitibá é o nosso símbolo e para a nossa cidade é uma felicidade tão grande receber tantas outras cidades aqui. Isso motiva, cria um bom hábito na população e isso é muito importante para todos nós. Para os atletas, experientes ou não, o importante é participar e contribuir para a promoção do esporte e os benefícios para a saúde em todas as idades. Olha, na cidade pequena, em qualquer lugar, a promoção da saúde através do esporte se faz necessária, uma vez que a população de doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo vem aumentando a cada ano. Então isso aqui serve como um incentivo para a promoção da saúde mesmo. Ah, é muito importante. Hoje em dia, a atividade física, todo mundo já sabe a importância dela, né? E é muito bom estar dando esse incentivo para a população. Então, para mim, correr é uma necessidade muito grande. E outra coisa, a gente vai chegando nos 70, a gente vai sentindo que deu resultado, né? Então, vale a pena nesse negócio de idade, não tem nada a ver? Não, para mim, por exemplo, eu estou aqui, 70 anos. Graças a Deus, estou firme e forte. E pego o primeiro em quase todas que eu participo. Música Música Música